Oi meninas, tudo bem? Aqui é a Vera da Página Luxos de Bebê e Bordados. Vim mostrar pra vocês esse kit da Liz, que acabou de ficar pronto. E eu vou estar enviando ele para os Estados Unidos, pra glória de Deus. Então eu vim mostrar pra vocês em detalhes como ele ficou lindo e super delicado, gente. Já passando pra avisar pra vocês que quem não é inscrito, se inscreva no canal. E quem quiser ver outros temas, outros enxovais de bebê, é só você estar passeando aí pelo canal, tá bom? Então vamos lá, gente. Olha aqui, tem uma manta de piquê. O laço dela é feito de tecido. Ela tem dois babado. Aí tem passa-fita, fitinha. Detalhes dessa matriz que as borboletinhas são todas 3D. A manta é de piquê e é forrada também, de flanela. Tecido tudo 100% algodão. Aqui também tem uma necessaire, porta higiene. Tudo na mesma estampa, mesmo desenho. Ela é impermeável por dentro. Então pode estar carregando champuzinho, creme, mamadeira. Que se chegar a cair, não mancha a necessaire. Porque o material aqui, ele é impermeável, é só passar um paninho. Esse mesmo material é utilizado no trocador, que eu já vou logo mostrar pra vocês. Então aqui também tem o joguinho de fraldas, que é uma fralda grande e duas fraldas de boca. Todas no mesmo desenho, passado um viés em volta das fraldas. Aqui uma toalha de fralda. Foi colocado duas camadas de toalha, né, de fralda, pra ela ficar mais grossa. E aqui no capuz também tá a borboletinha. Capuz forradinho de fralda. Vendo bastante dessa toalha, gente. Aqui, ó, o porta fraldas, pomada, lencinho umedecido de alça. Olha aqui, a gente coloca o lencinho umedecido pra 50 unidades, tá? Não é pra lencinho de 100, lencinhos de 50 unidades o pacote. Aí vai tirando. Aqui embaixo tem um bolso. Aqui tem outro bolso. Só que dá pra colocar a pomadinha, ela não fica dançando, porque tem uma costurinha aqui. E aqui, ó, é impermeável também, tá? Olha só, que bonita. E fechado em zíper. Então, não acontece de cair, né? As coisas não perdem fralda, não perdem lencinho umedecido, não perdem pomada. Porque é tudo fechadinho. Aí tem também o trocador. Com botão e amantado. E lá naquele material que eu falei pra vocês, olha. É só passar, sujou, é só tá passando um paninho, um lencinho umedecido, que ele já tá, que ele já fica limpinho de novo, tá bom? Olha só, eu com uma mão consegui ajeitar ele e fechar. Aí tem também aqui um bode bordado com pedrinhas, com pérolas bordado também, com lacinho. Olha só que delicadeza. E do lado de dentro, ele tem uma malha. Olha ali, ó. Uma malha que a gente coloca pro bordado não ficar em contato com a pele do bebê. Então, há toda uma proteção, um cuidado com a pele delicada do bebezinho. E aqui um coelho, que eu também vendo bastante, que é uma peça coringa. Sempre tá em todos os enxoval que eu faço, o coelho tá, que é uma peça bonita, serve como manta. Serve pra cobrir, né, o carrinho, cobrir do sol, enrolar o nenê pra acalmar. Então, é uma peça que eu vendo bastante e o preço dele também é muito bom. Então, esse daqui foi o kit que eu fiz, da Liz. E aí, essa cliente, ela também pediu pra fazer uma toalha de banho pro irmãozinho da Liz, pro Liam. Aí, o tema que ele mais gosta, que é o patrulha canina. Olha só que lindo, gente. Os dois bichinhos, cachorrinho. Eu não lembro o nome deles. Olha aí. Os três bordados, três desenhos. Olha só que lindo que ficou. Essa toalha é pra uma criança de três anos. Olha aí, meninas. Então, tá aí. Quem gostou, quiser encomendar, eu ando pra todo o Brasil e até pra fora do Brasil, né? Esse aqui vai pra fora. Então, quem quiser encomendar, eu faço quantas peças vocês quiserem. É só você estar me chamando aí no WhatsApp, que eu vou deixar na descrição do vídeo. E se você quiser me seguir nas outras redes sociais, Instagram, arroba Vera Medeiros Regonate, YouTube e também o Facebook. Esse daí é o meu WhatsApp, mas eu vou deixar ele na descrição do vídeo. Que vai que acontece alguma coisa, né? Perde número, acontece alguma coisa. Então, o WhatsApp eu vou deixar também na descrição do vídeo. Então, tá aí, meninas. Espero que vocês tenham gostado. Se quiserem ver mais fotos, fazer orçamento, é só estar me chamando, tá bom? Fiquem todas com Deus e até a próxima.